Fala aí, tudo certo? Adivinha o que vamos fazer? Vamos abastecer ela, né? Tá quase na reserva, tem que pegar a estrada. Vou tirar a média aí. Esse tanque foi mais ou menos uns... é, metade de rodovia, metade dentro da cidade, beleza? Mas vou colocar vocês aqui em cima e vamos embora pro posto. Bom, a minha tocada é sempre assim, ó. Tranquila, não sai esticando, arrancando, freando. Eu só piso quando precisa mesmo, né? Tipo, ultrapassagem, vou ter que correr pra conseguir entrar no espaço e conseguir pra entrar na rua ali. Mas, ó, sei lá, eu não passo de 2.500 a minha RPM. Aí tem que fazer média, não. E esse tanque aqui foi mais ou menos metade... É, foi metade, metade. Metade rodovia e metade na cidade aqui. Na cidade, sempre nessa tocada aqui. E no... na rodovia é o... também, bem de boa ali. Acho que... Ah, até o primeiro vídeo lá que eu tirei média, não filmei. Não tinha filmado desse jeito assim, né? Mas é tranquilo também, igual que eu falei. Não passo de... De 2.500 ali. Deixa eu arrumar o seino aqui. E não saio esticando, né? Esboelando ali. Só em ultrapassagem... E só que eu não passo de... Olha, quando eu tô inspirado... Eu bato ali no máximo 120 de painel, né? Joga mais 7% aí, sei lá, 130. Olha lá, tá? Olha lá. Que resto é tudo... Mentiozão, né? Eu tirei as rodas pretas, né? Agora eu sou... É... Mentira, eu nunca judiei desse carro aqui. Que esses motores aqui... Não é de dar rotação, entendeu? Tanto é que ele corta em 4,5 aqui o final do contágio. Essas caminhonetes novas que vai em 5 mil, 5,5, né? Nossa, essa cor é tão umas buraqueiras ali, cara. Tão aqui no Tarumã... Da Victor Ferreira da Amaral. Vou passar ali na frente do Jockey Club. Ô cara... Ô Jockey Club! É... 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 Tem o Jockey Club do lado. Tem o Jockey Plaza. O que esses dois estão fazendo, velho? Quente hoje. Quero... Quero dois aqui. Que é o Jockey Club. Por que vocês acham que chama Jockey Plaza, né? É... Té Antônio Sona... Aqui... Silicão... Túrin... Teatro solar... Ei... Ai... Que também hoje... Acredita uma boa resultado Luotta... Olha o tiozinho vendendo uns polvinhos de humor Olha lá, o rosinha e o azulzinho E o verdinho E aí, será que as pessoas contam essas coisas no semelhado? Tem um semáforo que eu passo ali O cara vende um pintinho, velho Tipo que você dá corda sem ficar pulando depois No semáforo, será que vende? É vendendo, o cara não é besta Ficar tentando vender se ninguém... Olha o busão mexendo Suspensão a área aqui, ó Olha lá Nossa, já tá trânsito aqui, cara Olha lá, esse cara tem que ficar costurando, sabe? Ao invés de ficar com uma faixa só Aí o negócio não desenvolve, né? Ah, auto-espaula, nem... Não sei se é uma boeta dela entrar atrás da auto-espaula Boeta na frente dele, né? Oh, meu Deus do céu Tem que entrar ali na frente Acho que é exame Moeta de luva Nossa, meus bolejos estão arranjando demais, cara Ó, painelzinho 523,2 Deixa eu ver se pega ali o quanto que entrou 66 litros e 460 Agora vamos para as contas, então Se você não assistiu o vídeo do... De como que faz a... Você acha a diferença, né? Dos pneus maiores Vou deixar no card aqui Para você assistir Aí vamos lá, ó No painel Estava marcando Isso aqui, ó 523,2 Entrou 66 litros Aí correção do painel, né? 7% Que a gente achou ali no... Na conta ali, medindo os pneus A média 8,48 Uso misto 50% estrada 50% cidade Vamos ver quanto que dá Sem jogar o erro no painel ali Do painel 523,2 Dividido por 66 Ó, daria 7,9, ó Mas, ela está fazendo 8,48 8,5 Beleza? É o... Média é boa, né? Para o... Cidade e estrada Beleza? Vamos dar um salve aí para o... Lucas Micael De Mafra Vizinho nosso aqui Salve, tá dado aí E até o próximo vídeo Então Falou Não se esquece de inscrever no canal Clica no... No... Na miniaturinha aqui Beleza? Falou No... Obrigado.